888 988 988 888 988 989 E aí Boa! I can see your voice Yeah In a minute With the iPhone, KPA Let's go to the design Do you have a process for me? There are two releases He is just a new release He is just a new release Not true, the new release No, the new release You can talk about it Why? A Mãe do dia 8. Fui, você tem que lhe ativar. Eu me deixe retiro aqui. Você tem que deixar ele para dar uma forma. Você tem que estar aqui. A Mãe do dia. Você tem que estar aqui. Tem algum? Tem alguma coisa que se torna a on-air. Tem um... Você tem que estar aqui. A Mãe do dia! Eu quero que você tenha gostado. Eu quero que você possa gostar de antes. Você gostar. Eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez Se inscreva nocar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Come on. Aqui não é? Seus, 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 seus. Seus, 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 seus. Como seus, como seus. Esteus, como seus. É! É! Você ainda não sejam feitas disso? Você não precisa dar uma coisa de ouvir. Você está dando um pouco pra isso? Para isso? Você está fazendo uma mensagem? Você está dando um pouco, velho? Já não se lembrava aí. Tem uma coisa, tem uma coisa... É... Você está vendo o que está? É uma coisa aqui. Você está um filho de sua mãe. Você tem o que está usando uma música para colocar o vídeo. Você tem um vídeo que está fazendo uma série de livros. para ação do nosso país. Se você está pronto, eu vou com você, o Harutai! A CIDADE NO BRASIL O que é que você conhece o seu coração? O que você conhece todas as coisas que você conhece todas as coisas que você conhece? Não há nada, não há nada que fazer para você. Não há nada que fazer para você. Seja chan, Jung tíing fãn Thíe mê Mãe rác díe Kôn-kôn-díe Prod já mong Klapp lóng Jure fang Chân huay Né hóa chai Lá kong Mãe nán Teu rai Teu Jure Tíing fãn Murji E Fãn Is Eu sempre tive uma palhação de lutar. Uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho. Essa é uma coisa que eu quero agradecer. Eu quero agradecer com você. Você é um fã de lutar? Você está vendo. Você está vendo. Você vai saber o que é o técnico. Você tem um pouco de lutar. Sim. Sim. Você tem um pouco? Sim. 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 arb teste em um tremendo. Sim. É umante. Mencionem, imagina. Alternados sem mas, Okul. Bem, agora sou a queremos dar relocadorada cada um 7 putos. Obrigado. Como é creado nós. Primeiro,You waterfall August stupid, There is Anitta do 20 deitentes. Oi拿doué. É? É Isso! É... É isso voltou Foi o можем? A WOMAN IT THEMEGICAS Como diz o iniciar o инструментo noi ou o O N polish . O Nだけ ora... É isso... Ele me para fazer Trulyدة. O Há? Oонь o somente. Conc��u o sujeito. Não tem reação. Não tem que chamar para uma gente. Não tem que ter prudência. Esquei? Bem, as pessoas são muito grandes. Eles não têm prudência de recruterar o filme. E eu vejo a gente já que não sabe. Esquei? Porque o filme está sendo um filme, porque o filme está sendo um filme. Esquei? Vamos para o filme. First are you 19 p.m. So let's hear what the actors are. Gregg. Unix. I was like, Once I was able to shoot the video, I would've got to play for music. I'm not going to play music. I ain't gonna play music. I didn't play music while I'm playing. My mother I'm really sure. I'm all about to meet my women too. Get your life to work. Oi, você? Eu sou um pouco assim. Se você ver que o cara estava lhe calçado. Ele precisa fazer. Tudo o tempo. Tem. O cara está meando a boozer? Sim, o cara está meando a boozer? Nada está meando a bozerra. O cara está meando. Só fica lhe calçado, não é? Sim sim sim, sim sim. Sim, sim. Para isso, você precisa ser lento. Tio que tudo o tempo está lento. Teوب. Até o tempo não. Tem tudo bem? Como você quer fazer isso? Você quer ouvir mais uma parte de ter um vídeo? Ah... Pequeno! 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 Vai ser um era tão lindo, mas de novo! Se me video, deixa eu pedir um, Quero, deixa me vermelho. Por favor! Pequeno! 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 Eu não tenho nada. Eu não acho que não não acho. Núi e o cara não sabe. Não sei, eu não sei. Seixão doce de água com a água, eu ainda estou. Você não pode ver o que eu tenho. Você é um pessoa que é um... Era um homem que é um homem. Um homem que é um homem que faz um homem no 3. Um homem de luta. Um homem de 32 anos. Um homem que tem uma pessoa que está disponível. Você está aqui. Você está aqui. Não vai com ovo! Você é um gênio e lhe vai? É isso aí eu vou? Você tem nada disso ali na hora? Mas você precisa do esse gosto. Você precisa de ele cada vez. Ovo... Ovo... Você vai embora. Você viu o que você sabe? E aí Então, a gente vê como se eleva o cara da frente, se eleva o cara do que eleva, e eleva o cara do que eleva. Eleva o cara é que eleva. E aí, o cara do meu filho, o cara do meu filho, o cara do meu filho de 23 anos. Tem um cara que lhe deu. Os homens. Olha, o cara do meu filho. Oh É isso aí É isso aí Oh, eu vou te dar uma foto O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? O que é isso aí? O que é isso aí? Nóng se diz que não é isso aí O que é isso aí? O que é isso aí, você é desculapos Bom, eu vou te dar uma foto O que é isso aí? Só que você também pode te dar uma foto O que é isso aí, se você não tem algum tipo Você vai fazer um tipo Nócula que ele chega n'alline em face Vão a foto, quando ele chega em frente É isso aí Quando ele chega em uma foto Alemãe lêngue com a thúria Por que ele não quis beau não tivesse vendo a cabeça E Saitwa também se tornar tANIE Tem um tipo deoria Comunidade é um tipo deoria Ele é um tipo deoria Tem um tipo deoria Isso é um tipo deoria Para que realmente elas possam ter um tipo deoria Para que eles possam ter um tipo deoria Mas eles não conseguem ter um tipo deoria Mas eles estão falando Para que eles possam ter muita coisa Seja bem como você fez. Você faz muito tempo. Você faz muito tempo por que eu fiz isso aqui. Vamos continuar, Nouve um novo razão de um dia ulre 5. Você vive um dia 32 anos. Do mesmo quatro anos? Sim. Você viveu. Você viveu. Você viveu. Eu estou com o seu esforço. Mas o que está aqui? Você viveu. Isso faz muito tempo. Você fica em títulos de um anoina. Esse é o que você vai fazer. A gente pode limitar em um vídeo. Um... Oh... Você vai ter feito por ele? Vamos ver o vídeo. Oi. O... Você vai ser confiado porque... Quando está se confiado, você fica feliz por você. Já é muito bom. Você vai ter feito por você. E aí Viu agora e assim? Você não precisa estar lá porque você não está tímido. Isso é um grande preenjoacenho. Bem. Para onde você ira? Ele voltou para o lado. Ele voltou para o lado. Você tem uma bom certeza. Ai! Ele não esqueceu. Há um tempo. Ele não esqueceu. Ele não esqueceu. Você não esqueceu. É! Ele é muito legal. Você pode vencer aqui, onde? Você pode ver a sua posição? E... Let me ver veja! Nann? Oi! Doi! Doi tudo pra morrer! Ta vendo aqui só no sombra? Não só com você! Mas não está alguma coisa. Você acha que as pessoas não gostaram de se tornar tornar para não chegar? Obrigado. Obrigado. Você é bom. Você é bom para todos os outros. Não é só o que você escreveu. É só o que você escreveu. Porque... O que você escreveu? O que você escreveu? É muito mais fácil. É muito mais fácil. Sim. A gente não tem o que você está dizendo. Mas é um que você está dizendo. Não sei se que você escreveu. Mas o que você escreveu? Você deve ser que você escreveu. Eu quero quebrar mais. Porque eu acho que precisa fazer uma música. Porque eu sou a ouvir. Um pouquinho só. Mas, eu acho que não é o método. Ele é uma pessoa que precisa fazer uma música. Mas não é o método. É o método. Eu vou fazer o método. Eu vou fazer o método. Obrigado. Obrigado. Você é um juizinho para o professor de Mildes 7. Você é seu amigo de Rinh. Você é um juizinho para quem está. Sim, eu gosto de pegar o convivio. Sim. Ele é um juizinho para quem está. Ele está ligada. O que é? Por que tem um juizinho para quem está? Por que tem um juizinho para quem está? Lógico 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 Até a próxima E aí Tem uma grande Aí Tem uma grande Eu acho que é uma pessoa que escolheu o office, mas não é uma pessoa que trabalha muito com o action. E quando eu fiz o filme, ele tem que não se sentir, quando ele se sentir. E eu acho que não se sentir. Quando ele se sentir, ele se sentir. Ele se sentir. Ele se sentir. Ele se sentir. Mas quando eu vejo no clipe, ele se sentir. Se sentir. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.